Momento de muita alegria para os pacientes que fazem hemodiálise em um hospital particular em Governador Valadares. Foi realizado mais um Arraiá da Nefrologia, ocasião especial em que os pacientes ficam mais animados e as sessões de tratamento mais leves. Abrandar a atenção do tratamento e alegrar os pacientes das unidades de hemodiálise foi o principal objetivo do Arraiá da Nefrologia. Funcionários de um hospital particular de Governador Valadares vestiram o caipira e enfeitaram o ambiente. O que não falta? Dança, pescarias e comidas típicas, restritas aos pacientes devido à dieta. O momento festivo faz esquecer a angústia do momento delicado. É muito bom, né? Lembranças de quando a gente estudava, né? É muito bom, é muito bom mesmo. Nos dá esses momentos de diversão, de alegria. Com certeza, bom demais. Aonde tem um tratamento 100%, é difícil ter tristeza, né? Segundo este médico nefrologista, o Arraiá é realizado há alguns anos. A intenção é aproximar o paciente e, claro, tornar menos doloroso o tratamento. É um momento que a gente transmite para o paciente amor, carinho. A gente chama para abraçá-lo, a gente vê alegria no rosto, né? A gente caracterizado, né? Um personagem que a gente cria para levar amor para ele, sabe? A gente sabe que a hemodiálise deixa o paciente muito entristecido, né? A restrição de líquido, a restrição alimentar, a questão de vir três vezes por semana. Então, é o momento da gente levar alegria para eles. A farra é tão boa que o resultado veio em dois dias de anarriê. Nenhum paciente sentiu mal. De certa maneira, o paciente pode ter alguma intercorrência na hora da diálise, né? Nas sessões. E ontem e hoje eu percebi que, nesse momento, nós não tivemos nenhum paciente na sala de recuperação. Passando mal, tendo alguma intercorrência. Então, a gente vê que realmente a gente leva alegria e é contagiante. Isso é importante. A gente leva alegria e é contagiante.